Olá, pessoal! No programa de hoje, quero destacar a importância do mês de março. Não apenas porque é o mês do aniversário da nossa subseção de Santos, mas principalmente porque é o mês de vocês, mulheres, nossas queridas mulheres advogadas, vocês que são defensoras da sociedade e também da nossa Constituição Federal. Lembre que, para nós, o mês das mulheres é todo dia. O Dia Internacional das Mulheres são todos os dias do ano. E não foi à toa que, no ano passado, fizemos, junto ao Poder Judiciário aqui da região, nossos requerimentos para garantir as nossas prerrogativas profissionais para você, advogada gestante. Conseguimos a vaga especial junto ao Fórum de Santos para advogada gestante para estacionar os seus veículos por ocasião do exercício da sua atividade profissional. Lembramos que você, advogada gestante, tem o direito garantido em lei de suspensão dos prazos por 30 dias no momento mais importante da nossa vida, que é a gestação e a amamentação. Lembramos que vocês, advogada gestante, que quando estão amamentando, têm direito a lugar reservado junto aos fóruns da região. E lembramos também a vocês, advogada gestante, que não precisam passar por detector de metais nem vistoria na entrada dos fóruns. E não foi à toa que oficiamos todos os fóruns da região para garantir a manutenção das suas prerrogativas profissionais. Lembrando aqui a todos que a defesa da sociedade, que a defesa da democracia é pioneira, os balizares da nossa instituição, como a Subsessão de Santos. Então fica aqui a nossa mensagem de muito carinho, de muito agradecimento a todas vocês, mulheres, advogadas ou não. Tenham o nosso respeito e o nosso muito obrigado.